Olá pessoal, então mais uma vez aqui juntos para a gente conversar um pouquinho na nossa disciplina oficinas culturais, eu professora Adriana Fernandes, é muito bom, prazer enorme a gente poder compartilhar de assuntos tão caros, tão interessantes para todos nós educadores. Eu e a professora de novo que vai dar a sua saudação, bom dia professora. Isso mesmo, nós estamos aqui novamente para continuarmos falando de cultura, na nossa disciplina de oficinas culturais. Não só falarmos de cultura, mas de como trabalhar a multiplicidade de cultura que nós temos, esse Brasil todo colorido, na sala de aula. Não só a cultura brasileira, mas a cultura de outros povos, né? Porque como nós falamos, a partir do conhecimento, você elimina aí, ou pelo menos diminui, né? Quem sabe? Um pouco do preconceito contra outras culturas, outros costumes, né? Porque nós estamos acostumados com o nosso tipo de se comportar, de se divertir e acabamos não entendendo aí o que o outro escolheu, né? O que o outro gosta. Então, a partir do conhecimento e levando essa cultura, então, para dentro da escola, estudando isso, trabalhando aí com as oficinas culturais, você consegue, então, como técnico em multimeios, contribuir para a diminuição do preconceito, da violência, que as pessoas possam se compreender e amar ainda mais, né, professora? Exato. Bonitas as palavras da professora Dinalva, e até porque esse trabalho, né, dessa disciplina oficinas culturais, ela é fundamental, tanto para essa questão, né, quase esse trabalho, assim, social, né? Exercer a cidadania, né, é você também, e muito mais, né, você conhecer, né, novos costumes, né, novas maneiras, novos pontos de vista de ver determinadas situações, né, determinados contextos, ainda mais, né, pessoal, em se tratando do nosso país, né, do nosso Brasil, aí, esse painel tão diversificado, né, tão colorido, aí, de tantas culturas, de tantas manifestações culturais, artísticas, né, então, essa disciplina, ela só vem a agregar, né, professora Dinalva, ela só vem a contribuir para o nosso crescimento enquanto profissional, né, profissional da educação, mas também enquanto um ser cidadão, né, um ser social, que vai, aí, ajudar na formação, aí, de todos os nossos educandos, né, na questão da cidadania. Então, vamos, aqui, aos nossos sigilares, acompanhar a nossa aula de número 4 hoje. Então, como falamos, né, o nosso curso Profissionário Técnico em Multimeios Didáticos, né, a disciplina oficinas culturais, e hoje nós temos a nossa aula de número 4. Então, vamos seguindo, é, só fazendo uma revisão, aí, relembrando o que vimos na nossa aula anterior, né, nós temos, é, nós trabalhamos um pouquinho falando dessa questão da identidade cultural, e como as relações étnico-raciais, não é isso? elas contribuem para a formação da nossa, dessa nossa identidade, né, da identidade da sociedade brasileira. Então, seguindo aqui, relembrando, né, o que falamos na aula anterior, na aula de hoje, a nossa agenda, né, a agenda da aula de número 4, nós iremos estudar a unidade 4 do caderno didático, né, onde, é, abordaremos assuntos sobre as manifestações culturais nas diversas regiões do Brasil. Então, hoje, né, especificamente nessa aula de hoje, nós vamos falar um pouquinho da região norte, aqui a região onde nos encontramos, né, onde a gente, é, tá, é, só, é, fazendo um comentário aqui, que é bem particular, né, é, foi um prazer, está sendo um prazer muito grande trabalhar com essa disciplina, né, essa oportunidade, é, de poder conhecer mais, e poder conhecer, me aprofundar nas questões específicas daqui, da região, né, como eu não sou daqui, então, o aprendizado, com certeza, é mútuo, não é isso, professora? Então, vamos seguir aqui, nos nossos slides, qual o objetivo dessa nossa aula de hoje, né, nós vamos abordar a questão, continuar falando, né, nessa questão da diversidade cultural no nosso país, não é? E essa diversidade, ela vai marcar o quê? As diferenças, não é isso? É, que nós encontramos através do regionalismo, deixa eu mudar a cor da minha caneta, ó, do regionalismo, ou seja, pela herança cultural, né, que os grupos sociais e também pelas condições geopolíticas, não é isso? O que que deixaram de herança, não é isso? Quem deixou, lembrando que nós temos aí a influência, não é isso? De três culturas, né, a influência da cultura indígena, da cultura africana e da cultura europeia, não é isso? Devido a nossa colonização ter sido por parte dos portugueses, não é isso? E a gente vai perceber também esse regionalismo, né, essa marcação, principalmente nos espaços geográficos, ou seja, nas regiões, né, nas demais regiões em que esses grupos sociais, eles se encontram. Então, seguindo aqui com a nossa aula, o nosso ponto de referência para estudar essas manifestações culturais nas diferentes regiões do nosso país, o nosso ponto de referência principal é o folclore brasileiro. Aí, lembrando só, fazendo uma retomada, né, o que seria o folclore, né, esse conjunto de manifestações artísticos, artístico-culturais, não é isso? Todos os costumes, as tradições, né, essas comidas típicas, as lendas, não é isso? Os mitos, né, a mitologia que envolve todas as regiões do nosso país. Então, o ponto de referência principal para a gente entender um pouquinho de cada região e suas manifestações, o ponto de referência é o folclore brasileiro. Então, seguindo aqui com os nossos slides, né, a gente tem aí uma imagem bem bonita, né, de uma das danças típicas, aqui a influência indígena, né, que principalmente aqui na região norte é uma influência muito marcante, né. Então, a gente tem as danças, como falamos, né, as festas populares, as lendas, todas as superstições, né, isso, os trajes típicos de cada lugar, né, as comidas, as comemorações, né, as festas religiosas, as festas populares e todas as representações culturais de cada local, de cada região brasileira. Lembrando que hoje, especificamente, vamos trabalhar a região norte, não é isso? Olha aqui, ó, vamos falar um pouquinho da região norte, uma região tão grande, não é isso, gente, que aí contempla aí o estado, né, do Amazonas, aí a nossa floresta, não é isso? Tropical, uma das maiores florestas aqui das Américas, né, se encontra no nosso país. Então, a região norte, como falamos, né, como sabemos, é a mais extensa, não é isso? De todas as regiões do Brasil e ela é distribuída em sete estados. Aqui é só para a gente se situar, né, se localizar um pouquinho, relembrar aí. Quais são os estados? O Acre, o Amapá, Acre, Amapá, Amazonas, o Pará, Rondônia, né, o estado em que estamos, Roraima e o estado de Tocantins, que foi criado, né, mais recentemente, isso, em 1988, a partir desse desmembramento, né, dessa divisão que tivemos ali no extremo norte do estado de Goiás. E aí formamos o estado do Tocantins. E aí nós temos aí um, só um dado aí a título de uma informação importante, né, que é o censo demográfico, né, quando a gente fala em censo demográfico, né, são as pessoas, né, os habitantes, o número de habitantes de um determinado espaço, né, isso, e esse censo de 2010, né, realizado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, que é o IBGE, contou aí, isso em 2010, né, que a população total é de 15.865.678 habitantes. Então, aí, como a gente viu, são dados de 2010, então, 2015 já, né, com o crescimento aí cada vez mais, né, com a expectativa de vida das pessoas aumentando, né, a gente acredita que esse número seja um pouquinho maior do agora, né, no ano de 2015. Então, seguindo com a nossa aula, nós aqui demos uma situada, né, como é que está a região norte, em termos de extensão e de população, e agora, nós vamos convidar a todos vocês, nós, vou convidar a professora Ednalva também, para que nós possamos assistir a um vídeo que vai aí fazer uma, um apanhado, né, uma coisa bem lúdica, né, sobre a região, fazer aí um resuminho para que a gente possa introduzir esse assunto de hoje, que é a região norte do nosso país, né, a diversidade cultural da região norte. Então, vamos assistir ao vídeo e já, já, a gente continua a nossa conversa. Vamos lá! A região norte é formada pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Roraima, Rondônia e Tocantins. Nesta região, a cultura é muito rica e a grande diversidade, porque tivemos fortes influências dos indígenas e imigrantes. Na região norte, o dialeto tradicional é utilizado pela maioria dos habitantes. Alguns termos bastante falados são Paidegua, Boralogo, Breguesso, Aperiá, Izeiro, Taberna e Abirobado. As danças típicas simbolizam muito bem a história e a evolução dos povos e das culturas que por aqui passam. As danças da região norte são reconhecidas em todo o Brasil, pela sua beleza e pela riqueza natural, como Boibumbá, Carimbó, Marujada, Quadrilha, Marabaixo e tantas outras. Possuem também outras funções, como comemorações de datas religiosas. O Sírio de Nazaré é um dos maiores exemplos de manifestação religiosa no mundo. A cozinha regional recebeu influências diversas em cada ciclo de imigração. Mesmo com cada imigrante deixando seus hábitos e traços, a herança indígena ainda é forte até hoje. Os pratos típicos da região norte é composto basicamente por peixes, plantas, raízes, sementes e frutos. É considerada por muitos os maiores exemplos de culinária tipicamente nacional. Então é isso, pessoal. Boa aula! Tenho certeza que essas comidinhas aí deu um pouquinho de água na boca, não é não, professora de Nau? E aí nós vimos principalmente essa última questão aí, falando um pouquinho das comidas típicas. E segundo a locutora, ela coloca que a grande, sobre a grande influência indígena que tivemos. Lembrando que aí nós tivemos nessas três influências, indígena, africana e europeia, com Portugal aí muito mais no início, e depois aí com as imigrações, aí nós tivemos outras influências da Europa, como a holandesa, a francesa, que nós já falávamos na aula passada. Mas essa questão da influência indígena, principalmente aqui na região norte, ela é muito latente, ela é muito marcante. Nós temos aí as comidas, as próprias festas, onde você percebe muitas pessoas trajadas com vestimentas que lembram muito, remetem muito à cultura indígena. Então, é uma manifestação, um conjunto de manifestações culturais que eu, quando estava estudando, para preparar essa aula, uma coisa que me chama muita atenção, como o Brasil todo, mas especificamente aqui na região norte, é a questão do colorido. Não é isso? A gente tem aí essa vestimenta, imitando aí as penas dos animais, das aves, e a gente sabe que aqui na região norte, a questão das aves, são muito coloridas, muitas espécies. Então, eu fiquei muito apaixonada, por esse estudo, por essa parte dessa aula. Professora, em relação às comidinhas, a gente ficou aí com água na boca, a questão do peixe, principalmente, o famoso tambaqui, que eu acertei o nome, é tambaqui. Eu acredito que sim, se não for pirarucu. É, o famoso tambaqui, muito parecido, né? Então, essa questão da comida, da pesca, a influência indígena está aí, muito presente, não é isso? E nós falando ali da questão da influência, né? Que o clima tem em relação à cultura. Então, a presença de muitos rios, né? Influencia aí na questão da comida também, que o peixe é muito presente, né? Na alimentação, na região norte. E, não só a questão da alimentação, mas também no modo de se vestir, né? Então, se o clima é mais frio, mais crente, isso também vai influenciar na cultura local. E aí, nós vimos que, dentro do Brasil, tem essa diferença aí, tantas diferenças de cultura, e que influencia aí também na questão do clima. O clima é diferente, então, cultura também é diferente em vários locais. É isso aí. Muito obrigada, professora de novo. Então, vamos seguir com os nossos slides para a gente acompanhar aqui, mais sobre, então, a região norte do nosso país. Seguindo aqui com a nossa aula, então, nós temos aqui, eu copiei o mapa que até se encontra no caderno didático de vocês, né? Aí, mostrando os estados, né? Que já falei anteriormente, e no vídeo nós pudemos ver, né? Então, na região norte, se pararmos para observar os livros didáticos, normalmente, a região norte, ela vem aí, para marcar cada região do país, a gente tem uma cor, isso os livros didáticos normalmente trazem com uma cor diferente. E a região norte, normalmente, ela vem com a cor verde, não é isso? Inclusive, no caderno didático de vocês, a gente tem aí a região norte marcadinha com a cor verde. Então, por que isso, né? Porque, já falamos anteriormente, é onde se encontra a maior floresta, não é isso? Aqui das Américas, né? E a maior floresta do mundo, uma das maiores do mundo. Então, a floresta amazônica, ela vai ser a imagem dominante, não é isso? Então, por ser a floresta a imagem dominante, a gente vai encontrar uma variedade enorme, não é isso? De espécies vegetais, predominando sempre assim, esse ambiente, como a professora de Nava falou, a questão do clima, o ambiente úmido, não é isso? O clima que nós temos aqui, é o clima equatorial, bastante calor, muita chuva, não é isso? Daqui a pouco estamos chegando, me corrija se eu estiver errada, viu, professora de Nava? Chegando aí na época das chuvas, muitas chuvas abundantes, e aí aumenta um pouquinho essa umidade relativa do ar. E como nós temos essa imagem dominante, essa imagem maior, a floresta, o que nós vamos destacar? Principalmente as matas, e aí nós temos matas de Gapó, que são aquelas matas que ficam juntas aos rios, e permanecem aí durante muito tempo, quase sempre, na verdade, elas permanecem inundadas. E aí temos também a Vitória Régia, que é muito representativa nessa flora aquática, que é muito bela, e ela é típica da nossa região amazônica. E dentro dessa vegetação, desse clima aí úmido, desses rios, dessas famílias aí que constituíram aí vida, seus lares nas beiras do rio, que aí chamamos de ribeirinhos, não é isso? Nós temos aí esse costume, essa tradição indígena, a permanência muito mais marcada, muito maior, essa questão da manifestação da cultura indígena. Por esses motivos, esses fatores aí que nós acabamos de elencar no slide anterior. Então, seguindo com os nossos slides, se a floresta é a imagem predominante, nós temos como símbolo, então, o nosso grandioso, o nosso rio Amazonas. E aí, dentro, como falamos, esse predomínio aí das pessoas que moram nas beiras dos rios, porque a região é formada por muitos rios, nós temos aí a formação, a manifestação cultural que é a mitologia amazônica. Não é isso? O rio Amazonas, ele é considerado como uma grande fonte inspiradora do imaginário popular, onde nós temos vários mitos e várias crenças que foram introduzidos aí pelos indígenas, né? Olha aqui a questão da cultura indígena, muito marcante aqui, e foram sendo passados esses mitos e essas crenças de geração em geração. Então, uma das lendas mais importantes, nós temos a lenda do Uirapuru, Acauã, se eu falei correto, se eu não falei correto, me corrija, viu, professora? E o Saci da Amazônia. Só chamando a atenção, essa questão do Saci da Amazônia, no caderno didático de vocês, vem essa informação aí que não tem nada a ver com aquele Saci Pererê, de uma perninha só. Não. Esse Saci, ele também está ali pela região das matas, ele também é levado, mas ele é um pouquinho diferente. Não é aquele Saci de uma perna só, que nós estamos acostumados a ouvir e a ver na literatura infantil juvenil. Diga, professora. A professora Adriana, ela está confiando em mim aqui, a questão da cultura da região norte, mas não confia não, professora. Errei até o nome do peixe ali, Tambaqui, não dá para ser confundido com pirarucu não, que é muito grande, é com tucunaré. Tucunaré. Não conhecia esse. Não conhecia esse. Tucunaré é um pouquinho, né? Ele dá para, depois de pronto, não dá para você ver, talvez, a diferença do olhar do Tambaqui. Agora, o pirarucu é gigante, não é? O pirarucu é maior que o Quintado. E eu nem reparei, tá vendo? Não, eu já na hora, já me toquei aqui, porque eu sempre erro, eu sempre confundo os dois. Eu acho que o pirarucu, que é o pequenininho, e o tucunaré, que é o grande, mas é o contrário. Os dois são peixes, os dois são... Não dá para confundir, né? Mas outra questão, o professor está perguntando sempre, é isso mesmo, é assim que fala. Mas nós falando aqui, sempre da cultura ser múltipla, esse Brasil todo colorido, como a professora falou, aquarela, tão diferente, eu também fico meio por fora, porque como eu vim do interior de Rondônia, que é já lá na divisa com o Mato Grosso, é tudo essa questão da cultura, é muito diversificada, mesmo dentro dos próprios estados. De uma região, exatamente. E aí, se você, quem está nos assistindo, quem já, o pessoal estava sem sinal, e em Cerejeiras, mas quem é lá de Cerejeiras mesmo, alguns nomes que nós estamos falando aqui, porque são lá do Cone Sul, quem é de Vilhena, Ouro Preto, Cacual, fala assim, não, mas eu não, eu não sei dessa cultura que está, porque é diferente, a influência do sul de Rondônia, ela é mais sulista, e a influência aqui no norte de Rondônia, é mais nortista do Nordeste. Então, assim, quando a professora olha para mim, pede ajuda, eu falo, eu não vou conseguir, porque eu estou aqui há pouco tempo. Não fica, professora, então não precisa se preocupar, estamos aprendendo juntas, e realmente essa questão do tamanho, o Brasil com essa dimensão aí, são dimensões continentais, que a gente ouve falar, obviamente que dentro de um estado, de um estado como você bem colocou, a gente tem aí uma diversidade incrível, exatamente. E Rondônia faz isso mesmo, Rondônia é como se fosse uma demonstração da diversidade gigantesca que tem no Brasil. Rondônia é um colorido, e a região norte aí aumenta ainda mais esse colorido, com a diversidade aí muito grande de culturas. Então, se você olhar, por exemplo, Rio Branco, se você olhar aqui Rondônia, e comparar lá com Tocantins, você já vai ver que dentro da região norte, há aí também uma grande aquarela, é uma aquarela região norte, cada estado é uma aquarela em si, e o Brasil também. Então, é estudar, falar de oficinas culturais, você consegue, por exemplo, dentro da escola, separar aí por regiões, para apresentações. Mas é bom mesmo sempre deixar claro que é um país rico, e em cada região também. Exatamente. Obrigada, professora Adinalva, pelas suas palavras. Então, como falamos em mitologia amazônica, então nada melhor do que a gente aí dar uma pesquisada, entender um pouquinho o que vem a ser mito. E aí, para você, o que é mito? Já parou para pensar nisso? Vamos aqui seguir os nossos slides? E aí, segundo consta no dicionário informal, a gente acha na internet várias definições, mas todas elas remetem à questão da representação fantasiosa. Então, o mito é uma representação fantasiosa, espontaneamente delineada, quer dizer, vem de uma maneira espontânea, vão passando de geração para geração, aquela cultura bem de boca em boca que a gente fala. Então, essa representação, ela vai sendo delineada pelo mecanismo mental do homem. Claro, o homem vai criando aí várias representações, a fim de quê? Qual a finalidade dessa, de representar fantasiosamente uma determinada, um determinado contexto, uma determinada situação? A fim de dar uma interpretação e uma explicação também aos fenômenos da natureza e da vida. Então, a gente tem aí vários mitos relacionados sempre sobre as questões da natureza, os fenômenos naturais, que envolvem aí essa cultura, essa parte da mitologia, essas representações desses fenômenos. Então, vamos seguir aqui com os nossos slides? E aí nós temos os primeiros habitantes para falar aqui da região norte. Vamos ler? Indígenas, até hoje, exercem grande influência na cultura da região norte. Como herança de sabedoria dos indígenas, essa região recebeu a pagelança. Os pajés sabem os segredos da flora amazônica e fazem os remédios para todos os males, enriquecendo-os com a espiritualidade das religiões indígenas, brancas e afro-brasileiras. Então, professora, muito obrigada. Só aqui, ressaltando um pouquinho essa parte final do slide, não é isso? Quando diz sobre a espiritualidade, não é isso? Essa mistura de religiões indígenas, brancas e afro-brasileiras, só para chamar a atenção, para lembrar vocês da questão do sincretismo, o sincretismo religioso que falamos na aula passada. Então, essa mistura, essa mesclagem dessas várias manifestações religiosas que a gente tem aí, santos da igreja católica, que foram tomados, emprestados por negros, trazidos da África. Os fenômenos da natureza, que os índios trazem, cultuam tão bem na questão da pagelança. Mas a gente até hoje, assim, quem nunca ouviu falar de um chazinho preparado pela avó? Só, não é isso? Essas ervas aí, medicinais, que hoje em dia, assim, nós temos até uma medicina oficializada, né? Só a partir de ervas, né? A gente tem aí a fitoterapia, não é isso? As farmácias de manipulação, que trabalham exatamente com essas questões das ervas. Isso aí já é uma herança, né? É uma herança cultural da manifestação aí dos índios, né? Isso de cultuar os elementos da natureza. Então, se a gente, quando a gente para para estudar, né? Isso, professora, para para ler um pouco sobre determinadas explicações, assim, desses fenômenos, da história também, a gente percebe que uma coisa está ligada à outra, né? Justamente essa passagem de geração em geração e a gente carrega isso como herança, né? É bem interessante essa questão. Essa questão do sincletismo religioso, se você for... A gente fala que lá no Candomblé e tal, eles pegaram emprestados, né? Como a gente citou o exemplo aí do livro na semana passada. Mas vai além, né? Não é que pegue emprestado, né? Ele já tem isso. É um sincletismo mesmo que acontece sem conhecimento. Se você for... Sem que tenha conhecimento da outra crença, da outra cultura. Se você for ouvir, por exemplo, alguns documentários Que passam em vários países africanos e você ouvir ali algumas lendas que passam de geração em geração Na questão da oralidade, você vai perceber também, eu mesma já observei A questão da religiosidade do cristianismo, por exemplo, a questão de Deus A questão do corpo, né? Ficar na terra e a alma ir pro céu Que eles têm essa mesma crença e eles entendem isso de uma outra forma Porque o arroz, né? Veio da terra e a respiração veio do ar Então, o mesmo sentido e contado ali de pai pra filho Passando de geração em geração de uma forma diferente Essa questão do sincletismo ainda vai além do que nós pensamos Porque conheceu Eles já trazem de culturas anteriores, né? Dos antepassados, né? Há uma ligação aí nessa questão do sincletismo Que a questão deles ter um outro nome, né? Pra aquela imagem, pra aquilo que eles acreditam Mas ter a mesma história ou uma história muito semelhante Isso é interessante também Exatamente, bem interessante, professora, de novo esse comentário aí Essa contribuição que a professora deu pra gente E até, professora, só completando também A questão da morte, né? Se a gente pensar bem A questão da morte, embora muitos tenham a morte De uma maneira diferente, né? Dependendo de cada religião Mas essa questão aí do espírito, né? Do corpo, da matéria com o espírito, né? O espírito, ele poder ir pra outra dimensão Isso aí em todas as crenças, né? A gente percebe que há essa relação muito forte com a natureza, né? A questão da matéria, né? Da terra, que vai se alimentar, né? Daquela matéria, né? E vai poder produzir novas... Novas vidas, né? Através de vegetagem Então, é uma relação assim muito... É uma ligação, na verdade, muito forte que nós temos E a gente nem percebe, às vezes, com essa questão da natureza, né? A nossa vida tá interligada com a natureza E é por isso que a gente tanto fala aqui em você conhecer Porque conhecendo, então, e aí podendo observar Chamar atenção pra essas semelhanças, pra esse cicletismo Não só religioso, mas em outras culturas Em outras formas Seja na alimentação Seja aí nas danças Vem, então, o respeito, né? E aí, nós conseguimos fazer com que nossos alunos Sejam pessoas melhores aí Com o conhecimento da cultura do outro Exatamente Então, já que estamos falando dessa ligação aí Desse sincretismo, dessa mescla Vamos ver as figuras típicas daqui da região norte? Olha só aqui nos nossos slides E aí, nós temos aí como características, né? Desses... dos vários povos aqui Que formam essa região Nós temos algumas figuras típicas Como o seringueiro Os vaqueiros Ou conhecidos em outros lugares Como os peões, não é isso? O castanheiro aí Que trabalha no cultivo da castanha Da castanha, né? Da castanheira O regatão Que é uma espécie aí de mascate, não é isso? Ou um caixeiro viajante, né? Um antigo caixeiro viajante Que vive aí viajando, né? Em vários lugares para venda, né? Vender seus produtos Nós temos também uma outra figura Que é a figura do garimpeiro, né? E aí, aqui, a figura dos povos indígenas, né? Muito marcante aqui na nossa região Seguindo com a nossa aula Nós temos aqui, como falamos, né? A questão da própria medicina, né? Com ervas, né? Isso, a fitoterapia, né? E vários medicamentos que a gente tem Conhece, né? Através da medicina popular, né? E aí, nós temos uma biodiversidade Quer dizer, uma diversidade enorme Aí, desses produtos naturais, né? E de onde que a gente extrai isso, né? Principalmente das matas Dos campos, né? São as plantas da Amazônia, né? Isso, a grande Eu achei tão interessante Que estava no caderno Essa metáfora, né? Essa analogia que fez A grande farmácia do mundo, né? Isso, onde a gente tem Uma diversidade enorme De folhas, de raízes e frutos Que são verdadeiros Elementos aí Milagrosos, né? Que eles dizem, miraculosos Que realmente curam mesmo, né? Quem nunca aí tomou um chazinho De boldo pra curar Problema no estômago, né? Quem nunca tomou aí Deu pro seu bebê Um chazinho de macela, né? Pra acalmar A própria folha de maracujá, né? E tantas outras ervas, assim Que são medicinais mesmo Que tem, assim, esse poder De curar determinadas Enfermidades, não é isso? Então vamos seguindo aqui Nós temos, além da medicina popular Agora a gente vai falar um pouquinho De outro tipo de manifestação, né? Que são as danças Não é isso? As danças regionais E aí, como sempre estamos falando Desde o início da aula Essa questão da riqueza cultural, né? E aí, como nós vimos no vídeo, né? Nós temos aí o boi bumbá, né? De Parintins A festa dos pássaros Que eu não conhecia Fui pesquisar Depois que estava preparando essa aula O caderno é muito interessante, né? Principalmente no que se refere Às vestimentas, né? As vestimentas aqui nessa festa dos pássaros, né? Como a festa já diz, né? Então é muito Você vê muito colorido Muitas penas, né? Imitando aí Esses animais aí Da natureza, né? Os animais Os pássaros E aí nós temos, claro, né? A questão das danças, né? Serem tipicamente danças indígenas, né? E aí, continuando Como falamos de dança Vamos falar um pouquinho das músicas, né? Que embalam essas danças As músicas que embalam aqui a região norte, né? Todas A maioria delas, pessoal A gente percebe São músicas relacionadas a esse contexto indígena, não é isso? Então A maioria delas, assim Elas têm um apelo muito Ao mágico, né? E o sentimento religioso, né? Então a gente tem os cantos, né? Que servem para festejar, né? Para afugentar, né? Todos os maus espíritos, né? Ou para homenageá-los, né? Homenagear os espíritos Sempre espíritos, né? São seres ligados à natureza, né? Às matas e às florestas E essa questão dos cantos, da música, né? A gente tem aí também Com essa mesclagem aí Que tem entre a cultura indígena e a cultura europeia, né? A gente tem aí a questão da ladainha, né? Eu não sei se vocês já ouviram falar Num determinado momento do cristianismo, né? Da igreja católica, né? Tem um momento ali da ladainha, né? Quando eles vão fazer aquela oração mais cantada E que realmente é uma É um canto incessante, né? É um canto que É uma oração cantada Mas que dura muito tempo E é quase sem respirar É um ritmo constante Isso vem de onde? Nós temos aí na Pagelança Eu não vou lembrar agora Mas tem um documentário É fácil de achar na internet, né? Relacionado a um documentário que foi feito Sobre a cultura indígena Nessa questão da religiosidade E na Pagelança Isso já vem aí, ó Antes dos portugueses trazerem Eles já tinham também a sua ladainha Porque eles fazem esse canto Né? Esse ritmo aí incessante Pra homenagear os seres da natureza Eles já faziam pra espantar os maus espíritos, né? Quando o pagé inicia esse canto Essa ladainha Normalmente tem um Ou acontecer um problema na tribo, né? Onde ele vive Ele quer resolver aquele problema Através dessa oração Dessa ladainha Desse canto aí incessante Então Muita coisa Que a gente vê na Por exemplo Na religião Nas religiões De agora, né? De recente Mas elas já são Como a professora de Nalva diz Já são aí Dos nossos antepassados, né? Eles já praticavam isso Há muito mais tempo Então vamos seguir aqui Falamos um pouquinho da música E aí a gente vai falar Sobre outras festas, né? Falamos do Boi Bumbá Que é uma das festas mais Mais conhecidas, né? A festa dos pássaros Nós temos aqui uma outra festa Muito conhecida Que é do Caprichoso e Garantido, né? Que são os Bois Bumbás Como falamos anteriormente A procissão do Senhor dos Passos Em Manacá A festa de São Tiago Em Mazagão A Marujada Em homenagem a São Benedito Aqui uma mistura, né? Da questão da Da religião católica O Sírio de Nazaré, né? Que é uma festa Onde traz aí Multidões, né? Carrega multidões Uma festa muito famosa lá De Belém, né? Belém do Pará Nós temos aqui A festa do Carimbó, né? Que é esse ritmo aí Também aqui Nós temos uma mistura Uma mescla Também da cultura africana O Carimbó Porque tem a questão dos tambores A batida do tambor Nós temos uma outra festa Que é o Sírio Fluvial De Santo Antônio E aí nós temos também A dança das pastorias Também lá no estado Do Pará E aí, professora de Nova Outras festas aí? Alguma que eu esqueci de colocar? Não, ok O pessoal lá de Guajaramirim Falou que eles têm lá O Duelo da Fronteira Que é um festival folclórico E aí eu mando mandar um abraço Para o pessoal lá De nossos cursistas E para todos Que bacana De Guajaramirim E parabenizá-los, né? Por essa festa que tem lá E também sei que tem a festa Dos bois também Lá em Guajará, né? Sem falar que o desfile De 7 de setembro Eu cheguei a ver umas fotos, né? Que a diretora de ensino de lá Mandou no WhatsApp E vocês participaram também Do desfile de 7 de setembro Parabéns aos cursistas lá de Guajará Pela iniciativa, né? Em participar também do desfile Que está praticamente morrendo, né? A gente observa que Nas capitais, nas cidades Nas grandes cidades Está diminuindo aí A participação das escolas E vocês aí em Guajará Participaram do desfile Representando aí a nossa instituição Parabéns a todos Olha, muito bom Aproveitar então Essa informação aí O pessoal de Guajará, Mirim Isso Essa informação aí de vocês E é muito importante Para que vocês aí Façam as anotações Para o memorial de vocês, né? Vão fazendo aí os relatórios Que é muito importante também Vocês exemplificarem, né? Com o próprio espaço de vocês, né? Com a própria cidade de vocês E aí eles colocam também Que tem ainda A festa do Divino Espírito Santo Ah, essa Isso Essa é bastante conhecida É bem tradicional Então vamos Só para a gente Fechar essa questão Vamos falar um pouquinho Do artesanato Bem rapidinho, ó O artesanato A gente tem As peças, né? Feitas de cerâmicas, né? A marajoara E a tapajônica, né? Que aí são das regiões, né? E aí a professora de nova Aqui está falando comigo Escondidinha Nossa, tem um monte de coisa Estão fazendo mais festas aqui, né? Então pessoal, olha aí, olha Muito obrigada pela contribuição Na volta a gente pode até falar Dessas festas Na volta da correção Vamos só seguir aqui, ó A gente tem, ó Que eu falei no início A questão da arte plumária, não é isso? Que são materiais, né? São produtos feitos Utilizando as penas das aves, né? Que aqui é muito colorido Por isso que esse artesanato Ele é tão colorido, né? Uma aquarela Como bem colocou a professora de novo A gente tem máscaras, né? Aqueles principalmente de cunho religioso E as famosas rendas e os bordados, né? Que lá na região nordeste também A gente tem no estado do Ceará, né? Muita, esse trabalho aí com renda Só finalizando aqui, então Do artesanato A gente tem que chamar a atenção Como são utilizadas Muitas, muitas coisas Da própria natureza, né? Pessoal Então aqui no estado Na região norte, perdão A gente tem muito marcante A questão das leis ambientais Então, de acordo com algumas leis Há uma proibição Da utilização de alguns elementos Da flora e da fauna Esses elementos Os que estão ameaçados De extinção Na confecção do artesanato Então aquele material Aqueles elementos ali Da flora, dos vegetais Da fauna, dos animais Que estão ameaçados De extinção Há uma proibição, né? Para que não utilizem Esses elementos E aí Uma questão Deixa eu mudar aqui A cor da caneta Uma questão, pessoal Para nós pensarmos aí Até quando formos fazer Os nossos exercícios Um questionamento aí Por que que essa medida Ela é necessária? Então aqui, olha Até para que vocês Possam trabalhar Nas escolas, né? Não é isso, professora? Essa questão aí Da, como é que se diz Do comprometimento Com a questão ambiental Então, por que que essa Essa lei, né? Essa é necessária Essa medida, tá? Então para a gente pensar aí Responder no próximo Quando retornarmos Para a correção dos exercícios E aí Então Para finalizar Para que a gente Possa utilizar A nossa disciplina De oficinas culturais Como uma interface Ou seja, trabalhar ali Junto, não é isso? Na educação escolar Por que que é tão importante A gente trazer Essas questões Da cultura, né? Das manifestações culturais Por que que é importante isso? É importante conhecer As lendas E esses mitos, né? Que fazem parte Do nosso folclore Uma vez que esse conhecimento Ele vai poder subsidiar Para o planejamento Olha aqui, pessoal De várias atividades Que tratam Principalmente da diversidade E das manifestações culturais Do nosso povo E do nosso país Então trabalhar Essa questão Fazendo aí uma interface Com a educação escolar É fundamentalmente importante, gente Para a gente conhecer mais Sobre a nossa formação A nossa cultura O nosso povo, né? Por que que a gente é assim? Como dizíamos na aula passada Perdão O que que faz a gente ser Esse país tão colorido Esse país tão diversificado Então agora vamos aí Dar uma paradinha Para que vocês possam fazer Os exercícios Discutir Procurem discutir Sobre aquele questionamento E aí a gente volta a falar Né, professora? Quando retornarmos Eu quero saber um pouquinho mais Dessas festas Aí a professora de Nova Já está anotando Então muito obrigada Pela participação de vocês E já já a gente volta Para a correção dos exercícios Até lá Música 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 Então é isso aí pessoal Vamos aí fazer a correção Das nossas atividades Mas antes disso A gente tem uns recadinhos A professora de Nova Quer mandar uns recadinhos Para o pessoal Né, isso professora de Nova? Isso mesmo Eu estou aqui aguardando As respostas das questões Né, que eu ainda não recebi É, os alunos lá Os cursistas de Guajará Estão cansados, né Por terem desfilados ontem Mas não tem desculpa não Mandem as respostas aí Das questões E é, só falando de mais Algumas festas Que existem aqui Nos nossos polos Né, que são tradicionais Além do Da 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 Festa do Divino Espírito Santo E do Duelo da Fronteira É, lá em Guajará Ainda tem A Semana da Pátria E o A tutora Niel Vim disse que Este ano Para quem tiver interesse De te conhecer É, terá lá A festa do Duelo Que é Duelo da Fronteira Que é a festa dos bois mesmo E Este ano Será em outubro 9, 10 e 11 de outubro Viu? E nós temos também Lá É, a festa da Linguiça Da Laranja E a festa Pomerana Eu só perdi aqui O polo Mas é Espigão Lá em Espigão Tem essa festa também Que de acordo com a tutora É uma festa tradicional Lá em Espigão do Este E aí eu estou Aguardando aqui As respostas de vocês Para que possamos Começar A revisão Certo? E eu também tenho Um recadinho Para dar Me parece que Nós recebemos A coordenadora Nos informou Que Enviaram fotos Do desfile Parece Não sei se foi Não tenho certeza Se foi o pessoal De Guajaramirim Também falando Eu também já tinha Dito Que fazem lá Toda terça A gente falando De festa Aqui Eles fizeram a brincadeira Falando que Guajará Toda terça Tinha festa Eu fiquei pensando Qual festa era É a festa das aulas De terça De terça E faz E faz Hoje eles Estavam com dificuldade Trazer Trazer Enviado Enviado antes Então eu convido Que eles fluam A coordenação Não é isso Para que a gente Possa Compartilhar Essas imagens E que eu possa Conhecer mais O rostinho De cada um De vocês Então vamos agora Para a nossa Para a correção Das nossas atividades E aí Como a gente Sempre comenta A gente sempre Fica muito feliz Porque a gente percebe Que vocês Discutem Dialogam Vocês trabalham Realmente em equipe Na maioria Das questões Que são Propostas Para que vocês Possam discutir Não é isso Então vamos ver A nossa questão De número um Vamos ver O que diz A questão Ela traz Para a gente Uma Um trecho Não é isso Do caderno didático Onde vocês Precisam Marcar A alternativa A letra Que completa Corretamente O enunciado Isso o enunciado Diz assim Para abordar A questão Da diversidade Cultural No Brasil É preciso Atentar Para as diferenças Marcadas Pela Herança cultural Dos grupos sociais E pelas condições Geopolíticas Em que se encontram Esses grupos O elemento Que marca Claramente Todas essas diferenças Aí É Letra A O regionalismo Letra B As belezas naturais Letra C As línguas faladas Ou letra D O artesanato Então aí Professora de nova Nós temos aí A participação Do pessoal Infelizmente Nós tínhamos aí Alguns polos Que parece que estavam Com dificuldade Estava sem aí O sinal Não é isso Mas aí Alguém já entrou Já manifestou Sim O problema O sinal foi Em cerejeiras E cujubim Dois pontos Estavam com falta De energia Mas pelo visto Já retornou Porque a coordenadora Já está mandando As respostas Dos alunos Mas cerejeiras E cujubim Ainda não resolveu A questão Nós tivemos A participação Do polo de extrema Com a aluna Neiva Que respondeu Corretamente A alternativa A E também Com todos os alunos Lá em conjunto De espigão Que responderam Também corretamente A alternativa A O regionalismo Exatamente Então vamos Seguir aqui Só para a gente Confirmar Não é isso Então O que vai marcar Todas essas diferenças De cada grupo social De cada lugar É exatamente O regionalismo Cada região Embora dentro De uma mesma região A gente tenha Uma diversidade Muito grande Mas é marcada Principalmente Com características Bem peculiares Então é o regionalismo O elemento Que vai marcar Essas diferenças Que foram apontadas Aí no enunciado A questão De número dois Ela traz Aí algumas questões E aí a gente Tem que marcar V Para as verdadeiras E F Para as que estão Falsas Na primeira alternativa Fala um pouquinho Sobre A mitologia Amazônica E aí diz Que essa mitologia É uma fonte Inspiradora Do imaginário Popular Não é isso Vem da imaginação Aí de todo o povo Através 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 Dos mitos E crenças Iniciados Pelos indígenas E passados De geração Em geração E aí A gente É Tem nessa alternativa Aí Uma alternativa Toda Corretinha Toda verdadeira Ou tem algum elemento Aí que a torna Falsa A segunda alternativa Fala sobre o mito Que é uma representação Fantasiosa Espontaneamente Delineada Pelo imaginário Do homem Afim de dar Uma interpretação E uma explicação Aos fenômenos Da natureza E da vida E aí Essa alternativa Está verdadeira Ou tem algum elemento Que a torna falsa A terceira alternativa Vem falando Aí Especificando Pontuando A região norte E aí Diz sobre essa região Que é a mais Populosa De todas as regiões Brasileiras E está distribuída Em sete Estados São eles Acre Amapá Amazonas Pará Rondônia Roraima E Tocantins E o Tocantins O último Criado em 1988 A partir do Desmembramento Do extremo norte Do estado De Goiás E aí Essa alternativa Está toda Verdadeira Ou tem algum Elemento Que a deixa Falsa E a última alternativa Também fala Na região norte Falando um pouquinho Sobre a floresta Que é a imagem Dominante Com uma enorme Variedade De espécies Vegetais Predominando O ambiente Úmido Clima úmido Não é isso? É um verdadeiro País Das águas E do verde Olha aí Que metáfora Bonita Não é isso? O clima É equatorial Com muito calor Chuvas abundantes E alto grau De umidade E aí Essa alternativa Como é que ela está? Verdadeira Ou falsa E aí Professora de Nova Já tivemos aí A participação Dos polos Para essa questão? Tivemos sim Espigão Enviou aqui A resposta Enviaram corretamente Apenas com um probleminha Na segunda alternativa Que eles confundirem Provavelmente Seja algo pequeno E a Dilvana Também de extrema Enviou a resposta Da questão 2 Número 2 Então vamos ver aí Vamos ver se tem Alguma pegadinha Não é isso professora? Tem sim Famosas pegadinhas Às vezes uma palavrinha Pessoal É só no sentido aí De Para estimular E a nossa atenção Às vezes uma palavrinha É que torna A alternativa Falsa Mas aí a gente passa Um pouquinho Despercebido Mas aí Vamos trabalhar Essa questão da atenção Para no dia Da nossa avaliação A gente tirar De letra Como dizem por aí Então vamos para a correção Dessa questão De número 2 Então a primeira alternativa Sobre a mitologia Amazônica Ela está totalmente Correta Verdadeira Não é isso? A segunda Em relação ao mito Também Pessoal Está tudo Corretinho Eu acredito Que Essa alternativa Professora De Nau A questão da representação Fantasiosa Talvez Tenha confundido Mais fantasiosa No sentido Da fantasia Do mito De não ser Uma verdade A mitologia O que é o mito Na verdade? Aquilo que a ciência Cientificamente falando Ela não pode comprovar Então é algo Fantasioso E espontâneo Criado aí Para uma determinada Comunidade Uma determinada população De um determinado lugar E esse mito Vai passando Essa lenda Vai passando De geração Em geração E aí Embora tenha gente Que acredite Mas não é uma Comprovação Científica É nesse sentido Mas os alunos Lá de Espigão Já enviaram A resposta Correta Aqui Para a questão 2 também Eles já enviaram Aqui A verdadeira A primeira A segunda Também E apenas a terceira Sendo falsa Apenas a terceira É só uma questão Aí da gente Ter atenção E aí vocês Conversam Aí dialogo Vocês chegam Sempre Né Isso professora Sempre chegam A resposta Correta Vocês são muito Aplicados E a gente Fica bem feliz Com isso E a doutora Mandou aqui também Que a Senilda Respondeu Corretamente Aí a resposta Da questão 2 Ah a Senilda Nossa famosa Senilda É isso Um beijo Para você E para todos Aí dos demais Polos Viu Então vamos Seguir aqui Com a nossa Correção Como a professora Edinalva Já comentou A alternativa A terceira alternativa Na verdade É Não Sobre a região norte Onde é que está O errinho Olha aqui Deixa eu mudar A cor da minha caneta Ela não é A mais Populosa Nós vamos ver Que dentre as regiões Brasileiras O estado O estado A mais populosa A mais populosa E sim A mais extensa De todas as regiões Brasileiras Tá E a última questão Falando da floresta Como a imagem dominante A gente tem a questão Totalmente Correta Não é isso Vamos para a questão De número 3 Onde Vai falar um pouquinho Sobre O folclore Brasileiro Então Sobre o folclore O que é Correto Dizer Alternativa A O folclore É um dos mais Ricos do mundo São danças Festas Danças Festas Lendas Superdições Os trajes Típicos As comidas As comemorações E representações Que na grandeza Do Brasil Formam Um variado E colorido Painel de culturas Olha eu gostei Tanto dessa expressão Eu achei ela Tão Tão chique Esse painel De culturas Que eu falo Toda hora A alternativa B É Sobre o folclore Diz que ele é Composto Prioritariamente Pelos ritos E costumes Religiosos Dos índios O artesanato A prática De enfeitar O corpo Pescar Caçar O cultivo O cultivo Da mandioca Do milho O preparo Dos alimentos E a forma Como se organizavam E se relacionavam Então O folclore brasileiro É prioritariamente Formado Pelos ritos E costumes Religiosos Dos índios Não é isso Esses elementos Aqui Essas manifestações Que nós apontamos Nessa alternativa E aí Então A gente Tem na alternativa A Falando sobre Os vários elementos E na B Também Mais especificando As manifestações Dos índios E a alternativa C Fala sobre Folclore Diz que ele é Riquíssimo Uma vez Que ele é formado Pelas crenças Festas Lendas Mitos Superdições Trazes típicos Comidas Comemorações E representações Que foram Impostas Pelo Colonizador E aprendidos Pelos Nativos Do Brasil E aí Como é que está Essa alternativa Aí Será que é essa Correta A última alternativa Da questão Número 3 Diz que O folclore Brasileiro É composto Pelos ritos Como a Pagelança Não é isso E costumes Religiosos Europeus Uma variedade De crenças Que ainda Permanecem Bem vivas No imaginário Do povo Brasileiro E aí Pessoal Qual a alternativa É a que Mais completa É a que está Mais correta Em relação Ao folclore Brasileiro E aí Professora Temos participação Já Temos sim A Aluna Neiva De extrema Mandou A resposta Letra A Para a questão Número 3 E os alunos Lá de espigão Também Enviaram A resposta Letra A Para a questão Número 3 Vamos conferir Então A questão Número 3 Ela diz O seguinte Que a alternativa Que completa Que é mais Correta Para falar Sobre o folclore Brasileiro É exatamente A alternativa A Não é isso Onde é que está O errinho Então Da alternativa B O folclore Brasileiro Ele não é Composto Prioritariamente Olha aqui O errinho Deixa eu trocar A cor da minha caneta O errinho Está aqui Não é só Pelos Ritos e costumes Religiosos Dos índios Também A influência Muito maior A manifestação Cultural indígena Ela exerce Uma influência Muito maior Aqui na Na região norte Embora É Tem essa influência Aí Mas a gente tem Também Várias outras Contribuições Como falamos Anteriormente Da cultura Africana E da cultura Europeia Não é isso E a letra C Por que a letra C Ela estava incorreta Ela não é uma Ela não completa Corretamente Sobre o folclore Porque fala Que todas Essas Crenças Essas representações Culturais Elas foram O folclore É formado Por essas representações Que foram impostas Pelo colonizador E não O folclore Brasileiro Ele é formado Aí Com a A mescla Não é isso A mesclagem Dessas três Influências Culturais Africana Indígena Africana E europeia E seguindo aqui A letra D Também fala De novo Mais uma vez Os costumes Só dos europeus Não É o que torna Essa alternativa Falsa Então vamos Para a questão A questão que a gente Mais gosta Isso professora de novo A questão Discursiva Qual é o comando Dessa questão Explique com suas palavras Isso aqui é muito importante Vocês manifestarem aí A maneira como Que vocês Interpretaram Tudo que foi Falado A maneira como Vocês compreenderam Todos os assuntos Abordados nessa aula E aí você vai explicar Por que que é importante Para o técnico Em multimeios didáticos Ou seja Para você que está aí Cursando Não é isso Por que que é importante Trabalhar Com a disciplina Com essa parte De oficinas culturais Na educação escolar E aí é um momento De você Expor O seu ponto de vista Qual Para você Por que que é importante Trabalharmos Essas questões Abordadas por essa disciplina De oficinas culturais Professora A gente tem alguma Contribuição Que a gente Eu adoro Temos uma contribuição Professora Diferente da aula Número 3 Que a questão discursiva Teve aí mais de umas 10 participações Pois é Não tivemos tempo E nós não conseguimos ler Hoje nós tivemos Apenas uma participação Mas adianto Muito boa Uma resposta Como eu disse aqui No chat mesmo Maravilhosa Que diz tudo aí Então vamos compartilhar Com o pessoal Com os demais polos Vamos lá Foi lá de Espigão Da Senilda Olha a Senilda aí Parabéns Já vou adiantar Parabéns Porque eu sei que vem Boa coisa aí Né professora Então ela respondeu Porque vivemos Em uma região multicultural E a escola tem seus alunos De diferentes estados E localizações E cada um tem seus costumes E crenças O técnico em multimeios Tem o dever de orientar E amortecer as diferenças Para que todos possam conciliar E assim conviver E fazer essa diferença Ser e formar A beleza de cultura Que existe no nosso Brasil Em especial Na região norte A Senilda Ela é uma verdadeira poetisa Né isso Senilda Parabéns É isso mesmo Assim A gente percebe aí O grau aí De comprometimento De todos vocês Não só da Senilda Né O grau de comprometimento Dos cursandos Em relação A essa disciplina Né Que é tão importante Tão fundamental Como falávamos no início Da nossa aula Né Falar essa questão aí De desenvolver também Né Uma das coisas Que essa disciplina Possibilita É que nós Enquanto educadores Né A gente possa possibilitar aí De mostrar Nessas diferenças Essa diversidade E a questão Da aceitação Né De compreender E de Entender E se fazer entender Dentro de um ambiente De um espaço Que é tão diverso também Como é o ambiente escolar Né Então muito obrigada Viu Senilda Parabéns pela sua participação E aí Vamos a nossa humilde Possibilidade De resposta Né A gente tem aqui Como uma possibilidade Para responder Essa questão Número 4 Até porque Foi pedido Para que vocês Expusessem aí Com as palavras De vocês Né Qual é A opinião De vocês Sobre a importância E aí nós temos que O trabalho com oficinas culturais Ele é importante Pois Nos possibilita Conhecer as lendas Os costumes E as tradições Que fazem parte Do folclore brasileiro E este conhecimento Poderá subsidiar O planejamento De atividades Que tratam Das diversidades E das manifestações Culturais Das diferentes regiões Do Brasil As quais Explicam Vai explicar Principalmente A formação Do nosso povo Ou seja A nossa identidade Né Essa nossa marca Aí Tão interessante De ser Um país Como eu disse Aquela expressão Que eu gosto muito Né Ser esse painel Aí colorido Esse painel Diversificado De tantas Manifestações Culturais Né A gente É um país Muito rico Em verdadeiros Artistas Por conta De tantas Influências Que contribuíram Para formar Essa nossa Identidade E chegamos Mais uma vez Ao final Da nossa aula Professora Ednalva Quer fazer Uma última Colocação Que pena Né Eu sempre reclamo Do horário Esse tempo Não ajuda a gente Diga professora Sempre né professora Nós precisamos De mais tempo Aqui Mas tudo bem Conseguimos aí Expor o conteúdo Sabermos mais um pouco Sobre a cultura Do nosso país Em especial Hoje Da região norte E aí Já soubemos aqui De algumas festas Específicas De algumas cidades Do nosso estado E isso é muito gratificante Muito obrigada Pela participação De vocês Muito obrigada Pela parceria Dos tutores Coordenadores Nesse trabalho E até então O nosso próximo encontro Né professora Exatamente Até o nosso próximo encontro E só lembrando E não esqueçam De enviar aí As fotos De todas as festas Como comemorações Dos lugares Aí que vocês Moram Né Para que a gente Possa passar aqui Na nossa última aula Viu Muito obrigada Pessoal Bons estudos Aí durante Essa semana toda E a gente volta A falar um pouquinho Né De oficinas culturais Na nossa próxima aula No nosso próximo encontro Até lá Muito obrigada Bons estudos Música 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 Legenda por Sônia Ruberti